Marcelo Arias tem uma profissão ainda pouco conhecida no Brasil, é psicobiólogo. Estuda a interferência do nosso organismo sobre as funções mentais. Escreveu vários livros sobre o assunto. Temos em nossa cabeça uma máquina perfeita, que ao mesmo tempo nos torna diferentes. Você pode ter nascido com uma maior probabilidade, uma maior tendência de desenvolver circuitos neurais que te capacitem em vivenciar uma experiência que pode ser, por você, definida como uma experiência mística transcendental. Em contrapartida, você pode ter pessoas que mesmo orando, que mesmo participando de rituais, que mesmo meditando profundamente, não consigam ter essas expansões de consciência, essas experiências ditas místicas e religiosas. Fé e razão, por muito tempo se estranharam, aos poucos começaram a se falar. E dessa união surgem explicações sobre a nossa capacidade de acreditar no que para o homem é impossível. Mas esse é só o começo de uma conversa que tem muito a revelar. A ciência reconhece a fé, até porque para reconhecer a fé, você não necessariamente precisa amparar o transcendente. Você pode ser um grande engenheiro, um grande médico, um grande teólogo, um grande filósofo, se você desenvolver a sua capacidade de ter fé naquilo que você faz. Amanhã, você é o nosso convidado para conhecer as manifestações de fé. Romeiros, peregrinos, gente que viaja centenas de quilômetros para pedir e também agradecer. Acesse o tvtem.com barra série fé. Lá você também encontra fotos, vídeos e depoimentos feitos durante a produção das reportagens.